Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Saúdo também aos meus irmãos, as minhas irmãs que nos acompanham nesta noite por esta live Que a paz do Senhor reine nos nossos corações Que cada um de nós nesta noite possa ser instruído pela sua santa palavra Que nós possamos manifestar a nossa alegria por servir ao Senhor, a um culto de alegria Um culto onde nós adoramos ao Senhor por prazer e não por obrigação Algo que faz com que nós sejamos engrandecidos na nossa fé, amém? Convido os amados irmãos neste momento que estão aqui presentes Que assim puderem fazer, que se coloquem de pé Para que nós façamos a nossa oração inicial Agradecendo a Deus e conselhando todos os trabalhos desta noite Ao irmão, a irmã que nos acompanha também por esta live desta noite Também esteja orando juntamente conosco Senhor, mais uma vez nesta noite de domingo Uma noite em que nós vamos aqui prestar um culto de adoração a Ti Louvor, aplicação da Tua Santa Palavra Nós queremos manifestar primeiramente a nossa alegria Por podermos estar aqui Isso muito alegra os nossos corações Mas também não nos esquecemos de sermos gratos a Ti Corações gratos a Ti Por o Senhor nos dar essa permissão De estarmos aqui para Te adorar Bem dizer o Teu Santo Nome E sermos instruídos na Tua Santa Palavra Tudo isso nós fazemos com alegria Uma alegria que vem de dentro de nós Do coração de cada um de nós Onde o Espírito Santo ali ocupa todos os lugares Onde Cristo está nos orientando Então dessa maneira essa alegria é manifestada Através dos nossos louvores Através das manifestações que o Espírito Santo assim nos concede E dessa maneira nós rogamos a Ti Meu Pai Que mantenha a ordem neste culto Que nós possamos Te adorar em Espírito e verdade Mas sempre dentro da ordem Dentro dos preceitos que a Bíblia assim nos orienta Que cada um dos meus irmãos que está aqui nesta noite E cada um dos meus irmãos que está acompanhando por essa live Tenha o seu coração tocado pela Tua Santa Palavra O fortalecimento da fé E até o despertamento da fé Aqueles que estão moribundos na fé Ou mesmo aqueles que não tem ainda a fé Ainda não se encontraram Ainda não tiveram um encontro real com Jesus Então que haja nesta noite Todas essas prerrogativas cumpridas na vida de cada um de nós Enfim Senhor Tudo que nós fizemos aqui nesta noite Que a honra seja Tua Que a glória seja dada a Ti Como a palavra assim nos fala Que tudo quanto nós fizemos Que era por palavras, que era por obras Que seja tudo para honra e glória No nome de Jesus Cristo E sempre agradecendo a Deus Pai Então que seja um culto maravilhoso Um culto de adoração Que eu rogamos a Ti No santo nome de Jesus Amém Sente-se por alguns instantes Irmãos Aos irmãos que estão na entrada Já podem entrar Como não poderia dizer Evangelho de João Amém Eu esse ano Acho que eu não preguei nada Que não fosse do Evangelho de João Acho que todos os cultos Todas as palavras que eu dei Foi no Evangelho de João Até nos estudos Da escola bíblica Eu procuro Encontrar em João Algum versículo Que dá para a gente Pensar No que falar Eu Dessa vez eu gostaria de meditar No capítulo 17 De João A gente vai trabalhar apenas uns Três ou quatro versículos Mas é sempre bom A gente Dar alguns esclarecimentos Evangelho de João Capítulo 17 É a chamada Oração sacerdotal de Jesus Então Se você se esqueceu Lembre-se que Jesus Orou por cada um de nós É Jesus Orando pelos seus discípulos E está orando por cada um de nós Amém Oração sacerdotal De Jesus Se a gente pensasse aqui Nessa questão Tudo que fala Aqui O versículo 17 Jesus aqui Nos dá Algumas orientações Sobre a sua vida Sua palavra Sobre todas as coisas Sua alegria Sua glória Informa que ele Nos dá a morada E ele próprio Ele próprio Pertence A cada um de nós Pela instrução Do Espírito Santo Amém Mas eu gostaria Rapidamente Nessa palavra Introdutória Ler com os irmãos Pode ser João Capítulo 17 Acho que Do versículo 13 Até O versículo 17 13 Até o 17 A gente vai ter Um bom entendimento Aqui Um bom conteúdo Para a gente expor Uma porção Da palavra de Deus João capítulo 17 Versículo 13 Diz assim Jesus falando Para os discípulos Mas agora Vou Ou melhor Para o pai Na oração Mas agora Vou para junto De ti E isso Falo No mundo Para que eles Tenham o meu gozo Completo em si mesmo Eu lhes tenho Dado a tua palavra E o mundo Os odiou Porque eles Não são do mundo Como também Eu não sou Não peço Que os tires Do mundo E sim Que os guardes Do mal Versículo 16 Eles não são do mundo Como também Eu não sou Versículo 17 Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade Amém Glorificado Seja o nome De Jesus Essa porção bíblica Se a gente pegar ela Do 11 Até o 22 A gente vê aqui Uma união maravilhosa Entre os seus discípulos E Jesus Entre nós E Jesus Mas nesse ponto Aqui Jesus Enfatiza Dessa maneira Que nós Não somos Do mundo E ele pede Para que nós Não sejamos Tirados do mundo Mas que nós Sejamos guardados Do mal Então Na condição Que nós Vemos lá No capítulo 3 O encontro De Jesus O próprio Evangelho de João No encontro De Jesus Com Nicodemus Nicodemus Não entendia O que Jesus Falava para ele Que tinha que nascer De novo Esse novo nascimento Nos torna Uma nova criatura Na realidade Nos transforma Em criatura Para filhos de Deus É nesse ponto Exato Que eu gostaria De meditar rapidamente Inclusive Alguns pontos aqui Que nós temos Algumas Prerrogativas De bênção Se a gente pode Pela graça Que nós temos Sendo filhos de Deus Olha que coisa maravilhosa Uma pessoa Quando ela se torna Filha de alguém Uma família Vamos pensar Uma adoção Ela passa Até alguns direitos Soberança Constituição Daquela família Essa é a questão toda Então nós também Nós quando nós passamos A ser filhos de Deus Nós temos Algumas prerrogativas Que parece que às vezes Passa desapercebido De cada um de nós Então o primeiro ponto Que eu quero falar Para os irmãos É que quando nós passamos A ser filhos de Deus Nós somos remidos Pelo seu precioso sangue O sangue de Cristo Nos torna remidos A palavra remidos Hoje ela não é muito utilizada Mas na época que Eu me recordo Que eu escutava muito Quando eu era criança Os clubes da ponta da praia Os clubes sociais Aqui de Santos Haviam chamado Sócios remidos Não sei se alguém já ouviu Falar isso Sócios remidos O que que era um sócio remido O pastor deve lembrar Do que eu estou falando O pastor praticou natação Além do soldão Ele sabe Sócio remido Era aquele sócio Que no determinado ponto Ele não precisava pagar mais Ele era remido Então ele não pagava mais Talvez ele pagasse Uma taxa de manutenção De uma taxa de manutenção Mas a mensalidade Que os demais Eram os chamados Sócios contribuintes E os sócios remidos Deixar bem claro Que eu nem contribuinte era Porque eu não tinha dinheiro Para pagar O máximo que a gente era Era o sócio atleta A gente enganava um pouquinho Então a gente passava A ser sócio atleta Enquanto competia pelo clube A gente usufruía ali Das benesses do clube Mas o que eu quero falar Para os irmãos É que nós somos remidos Pela pessoa de sangue De Cristo O que que significa isso? Que as nossas dívidas Foram pagas Olha que coisa maravilhosa Não sei quem é que tem Papagaio, papagaio Boleto, papagaio Segunda fila Mas já pensou Se alguém chegar aqui Nessa noite e falar Olha os teus boletos Foram remidos Estão pagos Todo mundo ia dar Um glória a Deus E a gente foi remido Pelo sangue de Jesus Então nós vamos dar Um glória a Deus Porque nós somos remidos Nós não precisamos mais pagar Pelos nossos pecados Deixar bem claro isso Não há necessidade De pagar promessas Tem um louvor Que fala Não precisa pagar promessas Assim por diante A gente chega no dia 8 de setembro A gente vê uma fila de gente Subindo ali a escadaria Do Monte Serra De joelhos Querendo pagar promessas Achando que aquilo vai remir Os pecados dele Na realidade não é Isso é o sangue de Jesus Um segundo ponto Se eu falei que primeiramente Nós somos remidos Pelo sangue de Cristo Segundo Nós somos guardados Pelo poder de Deus Que ele fala Guarda-os do mal Nós somos guardados Pelo poder de Deus Por mais segurança Que você tenha Essa segurança Vai ser falha um dia Talvez o ladrão Vem rouba As pessoas Hoje a gente vive Em verdadeiras muralhas Na realidade Nós é que estamos Estamos presos Dentro de casa Os marginais Estão soltos Na rua E nós estamos presos Dentro de casa Só que em determinado dia Ele dá um jeito lá Ele fabrica lá Uma chave A gente fala Antigamente Falava de chave Mixa Que abria Hoje eles já tem Umas tecnologias Que é ré de caminhão Ré de carro E vai derrubando tudo E é o que a gente vê Mas nós estamos Guardados pelo poder de Deus Aí no terceiro ponto Fortalecidos pelo Espírito Santo Além de nós sermos remidos Além de nós sermos guardados Por Deus Nós somos fortalecidos Pelo Espírito Santo Nenhum de nós Eu falei aqui Durante a escola bíblica da manhã Nenhum de nós Pode declarar Uma autodefesa própria Que nós somos Altamente suficientes Espiritualmente Por nós mesmos Que nós não somos Nós só somos fortalecidos Através do Espírito Santo De Deus O quarto ponto aqui Que ele fala Nos versículos 17 Santifica-os Santificados pelo que? Santificados pela palavra de Deus Creia meu irmão Minha irmã Nessa noite Em todos os dias da sua vida Só existe uma verdade no mundo Não existem duas verdades Só existe uma verdade E essa verdade é a palavra de Deus Não é a palavra que eu falo Não é a palavra que o pastor fala Mas a palavra de Deus E a palavra de Deus Ela sai daqui da Bíblia Ela passa pelo nosso sistema fonético Mas inspirada pelo Espírito Santo Então creia Nós somos santificados Nós somos separados Quando ele fala É que fala aqui Olha Eles não são do mundo Eles estão no mundo Mas eles não são do mundo E ele fala Só que não tira do mundo não Deixa eles lá Mas guarda de todo o mal Porque nós estamos santificados Nós estamos separados Não importa o que falem de nós Não importa se nós sejamos Estagiados de ignorantes De imbecis E tantas outras ofensas Que na ótica desse povo Não é ofensa É ofensa Mas na nossa ótica É ofensa Mas nós concedemos o perdão A diferença é essa Nós somos ofendidos E nós perdoamos Porque nós também fomos perdoados Pelas nossas ofensas a Deus O pastor onde foi bem enfático Quando ele perguntou aqui Quando é o arrependimento É só na hora da conversão A tristeza A tristeza é o que? Pela ofensa do ser humano a Deus Nós ofendemos ao Senhor Mas o Senhor assim nos perdoa E nós também Quando somos ofendidos Quando a oração fala Que nós devemos perdoar Aqueles que nos ofendem Para que nós sejamos perdoados Porque nós estamos santificados Pela palavra de Deus E se só estamos santificados Essa santificação Acontece o que? Uma instrução E a instrução vem por onde? Pela palavra de Deus Escondi a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti É o que o salmista fala Então nós precisamos ter A palavra de Deus Nos nossos corações Para nós não pecarmos contra quem? Contra Deus O nosso pecado é sempre contra Deus E finalmente aqui Quando ele fala Assim como santifica-os Na verdade a tua palavra é verdade Versículo 18 Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo Nós somos o que? Encorajados pelas promessas de Deus Nós todos nós Somos encorajados pelas promessas de Deus Durante esse período de pandemia Muitas pessoas foram a óbito Muitas pessoas foram a glória E a pergunta que muitas Acredito que devem ter feito Feito para os irmãos Me perguntaram a mim Como é que eu me sentia Porque eu faço imagem No grupo de risco Então a gente tem O pastor No culto de domingo Ele falou O vale da morte Se você está Andando pelo vale da morte Nós estamos andando pelo vale da morte A verdade é essa Aí vem aquela pergunta O crente ele pode morrer tranquilo? É uma pergunta difícil de responder Não é fácil não Alguém chega e fala Você está tranquilo para morrer? Pastor É difícil de responder isso Não é fácil não Assim A grosso modo Assim Aqui em cima do cúbito Eu vou Mas no meu íntimo Eu sei A gente tem aquele medo Aquela questão toda Mas o que eu posso falar Na palavra de Deus Sim Nós podemos morrer tranquilo Se caso isso aconteça Porque Jesus morreu Pelos nossos pecados Nós podemos morrer tranquilo Porque Jesus nos deu Uma vida eterna Nós podemos morrer Tranquilo Porque Jesus Nos fez agradável ao Pai Porque ele renasceu Com esperanças Nas nossas vidas E Para finalizar A escritura Nos dá uma certeza Por isso que eu falei Eu fiz questão de enfatizar Só existe uma verdade A verdade é a palavra de Deus A escritura nos dá Uma certeza absoluta Sabe o que é? Uma rica herança Nos guarda Porque lá em 1633 Jesus falou que ia Preparar lugar E o que ele fazia? Ele voltava para Nos levar Para onde ele estivesse Nós estivéssemos também Então De uma maneira Singela Nós temos que ter Essa tranquilidade Agora para que nós Cheguemos a esse grau De tranquilidade Que é muito difícil A gente tem que estar Compendetrado na palavra de Deus E deixar que o Espírito Santo Nos conduza Em todos os atos Em todas as nossas manifestações Amém? E que não há de ser diferente Também aqui nessa noite Que você Permita-se Assim fica mais gostoso de falar Permita-se Que o Espírito Santo Lhe conduza Nesse culto De adoração Louvor E aplicação Da palavra de Deus Manifeste A sua A sua santidade Através da manifestação Do Espírito Santo Às vezes a gente Manifesta muito O lado emocional Mas às vezes O lado espiritual Fica E eu creio Que há de haver Um acompanhamento Tanto do emocional Quanto do espiritual Eu não sou contra Eu choro muito fácil Eu sou bem chorão Então o emocional Ele tem que acompanhar O espiritual Quando o Espírito Santo Te constrange E você manifesta Aquele As lágrimas Vem aos olhos Vem nos louvores Às vezes você está louvando Não vê as lágrimas É o Espírito Santo Te dando aquela É uma tristeza Pelo pecado Como o pastor falou E uma alegria Pela conversão São algo É um paradoxo Né pastor Totalmente Vem do outro Mas os sentimentos Eles se completam Quando o Espírito Santo Assim nos orienta Amém Que Deus Ou para Senão não paro Não paro mais hoje Que Deus abençoe a todos É um paradoxo É um paradoxo